Levantar a cabeça, bola pra frente, ser feliz e, principalmente, respeitar todo mundo. Porque respeito é acima de tudo. Meu nome é Vitor, tenho 22 anos de idade. Eu trabalho como recepcionista no setor da oncologia. Minha história começa lá, na barriga da minha mãe. Ela descobriu que eu ia vir com uma deficiência. A princípio, os médicos familiares quiseram que me abortasse. E minha mãe falou, não, meu filho vai vindo do jeito que Deus deu. Enfim, vim com isso, tive várias dificuldades aí no decorrer do tempo. Fazia parte de uma reabilitação, a médica dessa reabilitação falou pra minha mãe, Mãe, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, seu filho vai vegetar. E muito das mães dessa época colocava isso na cabeça, porque, poxa, é médico, né? Médico sabe bem mais do que eu. Minha mãe não pensou dessa maneira. Saía às 5 horas da manhã, chegava às 10, 11 horas da noite, todo santo dia. Fazia várias reabilitações. Com um ano de idade, eu bati na porta da médica. E aí minha mãe apareceu e falou, olha aí, o menino que você falou que ia vegetar. Com um ano de idade, eu já tava andando. Com isso, foi passando os tempos, fui aprendendo mais coisas. Hoje eu sou uma pessoa independente, consigo fazer tudo sozinho. Pra ter esse empurrãozinho que hoje eu tenho de andar, foi através da água. Eu comecei a fazer hidroterapia. E aí fiz por muito, muito, muitos anos. Na época eu deveria ter, eu acho que uns 7, 8 anos, mais ou menos. Eu era criança, né? Falei, pô, quero virar um Daniel Dias da vida. Daniel Dias é uma baita de uma referência no mundo paralímpico. Fui pro meu primeiro técnico. Participei da minha primeira competição com 9 anos de idade. E daí só foi, só decolei cada vez mais. Hum, 2016, 17. Eu tive um pequeno gatilho e teve o ter depressão. E isso mexeu demais com o meu psicológico. Eu resolvi abandonar a natação. Fiquei aí um ano fora. Quando eu retomei 2018, a volta pra mim foi maravilhosa. Eu bati todos os recordes das Paralimpíadas Escolares em 2018. Bati todos os recordes paulistas em 2019. Além de todos esses recordes, eu me consagrei recordista brasileiro nos 50 metros peito. E até hoje ninguém quebrou esse recorde. Fora a natação, que eu acho que eu já falei demais, né? Fiz algumas outras coisas aí. Andei bastante de skate. Surfei também. A natação, o esporte, né? Em geral, mudou a minha vida. Eu sou o que eu sou hoje. Graças à minha mãe. E ao esporte também. Conheci uma instituição, uma ONG, que leva a pessoa com deficiência a fazer coisas que, pra cabeça do ser humano, é impossível. Mas nada é impossível. Fazer treino, rapel, acampar no meio do mato, tantos metros de altura. Chegou certa parte, próximo do acampamento, era mais pedra do que barro. Pedra lisa, chuva e vento, 1900 metros de altura. Eu vi ali a minha morte. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo da minha vida? Pô, acabei de ter um moleque. Era meu sonho ser pai. De pegar, cuidar, ver, crescer. Menino não tem nenhum ano. Aí você imagina, o pai dele morrer e, tipo, só a mãe cuidar dele. Várias pessoas, várias vezes, várias situações, quase sempre, né? Na verdade, a pessoa pressupôs de eu não conseguir fazer algo e querer fazer por mim. Ele vai falar, ah, não, você não consegue fazer isso. Deixa, o que eu faço? Gente, não faça isso. Se você tá em dúvida de como ajudar uma pessoa com deficiência, pergunte. Como que eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? É isso. Se a pessoa realmente precisar, aí você vai lá e ajuda. Caso ao contrário, deixa ela se virar um pouquinho, porque ela é capaz. Eu não sou diferente de você. Eu sou igual a você. Então, eu quero que você me trate igual a um ser humano. Como? Limitações? Eu tenho, óbvio. Mas eu sou igual a você. Porque tratar uma pessoa com deficiência é diferente. Sendo que nós somos todos iguais. O que eu realmente almejo é passar pelo menos 1% do conhecimento da pessoa com deficiência para as pessoas saber que a gente é capaz, que nós somos normais, que nós somos comuns, como os outros. E que nós sejamos uma igualdade. Eu espero que as pessoas no futuro sejam melhores. Também. Beijo. TEM. Obrigado.